Coração Até quando você vai ficar negando essa saudade? Cê tá perdendo tempo e juntou sua felicidade Eu tô te esperando, mas por favor não demora Que o meu beijo já tá reclamando e que a sua boca não é minha agora Meu corpo já deu um calafrio, um lençol sente frio, dá até medo Minha cama sente calor, tá carente de amor Eu sei que você sente o mesmo No corpo já deu um calafrio, um lençol sente frio, dá até medo Minha cama sente calor, tá carente de amor Eu sei que você sente o mesmo Uma escala de um a dez do sofrimento Pra mim deu onze já faz tempo Até quando você vai ficar negando essa saudade? Cê tá perdendo tempo e juntou sua felicidade Eu tô te esperando, mas por favor não demora Que o meu beijo já tá reclamando e que a sua boca não é minha agora Meu corpo já deu um calafrio, um lençol sente frio, dá até medo Minha cama sente calor, tá carente de amor Eu sei que você sente o mesmo No corpo já deu um calafrio, um lençol sente frio, dá até medo Minha cama sente calor, tá carente de amor Eu sei que você sente o mesmo Numa escala de um a dez do sofrimento Pra mim deu onze já faz tempo Numa escala de um a dez do sofrimento Pra mim deu onze já faz tempo Pra mim deu onze já faz tempo